Ele é uma vida mais linda que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca, ela me domina Ela me fascina como um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo Um dia eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisa, filme que eu vim da minha vida Finda Vou me gostar de fazer coisa que nunca vi que me ensinava Eu não me importo, sei que eu vou mais estar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida Só Deus tem que saber, o meu tá bom, tão feliz E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.